Olá meus web espectadores começando mais um vídeo aqui do canal velhos cartuchos e nesse vídeo tem uma pergunta para fazer para vocês o play hard é o maior do YouTube no free fire vou fazer uma pesquisa aqui como vocês podem ver e cara eu fiquei surpreso aqui com a quantidade de vídeos que tem aqui na primeira página de pesquisa dele cara eu acho que o cara deve ser bom mesmo para jogar em tá ele um cara que joga muito bem já vi alguns vídeos dele só que eu como eu me desencanei um pouco de free fire faz tempo que eu nem vejo mais conteúdo que eu não assisto vídeo que eu não jogo aí eu queria fazer algo relacionado a um a um dispositivo que eu comprei tá eu queria jogar esse jogo aqui queria testar com o controle que eu comprei não sei se funciona que é esse carinha aqui ó tá é um F300 um controle para Android aí eu fui pesquisar no no YouTube fiquei curioso para saber se os vídeos de free fire ainda estavam bem acessados porque como vocês podem perceber quem faz vídeo aí para o YouTube é quanto mais acessado aí um jogo quanto mais jogado é melhor você comentar sobre ele que dá mais visualizações tá e fiquei surpreso aqui cara na primeira parte eu digitei apenas free fire como vocês podem ver aqui ó free fire free fire e na primeira página aqui se tiver 20 vídeos aqui na primeira não sei quantos vídeos tem aqui na primeira página mas se tiver uns 20 vídeos eu acho que uns 17 18 tem oito dele ó primeiro dele um dois três quatro cinco seis sete oito aqui aparece um outro canal aqui ó mas depois de oito vídeo dele o cara deve ser bom mesmo hein porque só aparece vídeo dele aí tem 9 10 11 12 13 aqui tem uma playlist aqui e tem que uma miniatura dele também 14 15 16 17 18 aqui de outro canal 19 20 21 22 23 aqui de outro canal agora começou a aparecer canais diferente mas 23 vídeo e os primeiros 23 vídeo 20 é dele e dois ou três e de outros canais o cara tá bombando no YouTube mesmo caramba hein caramba velho Parabéns aí para o canal play hard e está bombando aí quando o assunto é free Fire chevei que mais que tem no canal dele aqui eu já achei alguns vídeos dele quando ele jogava é como que era no jogo Clash of Clans e depois é que comecei a jogar um pouquinho é o mais um frio aí eu percebi que o que ele fazia também valeu pelo apoio de vocês aí nos últimos vídeos de free Fire e muitos likes muitos comentários me dando dicas aí de como melhorar no jogo dele nossa não vai ser diferente velho vocês vão ver que nessa parte dos 3.6 milhões caíram na ilha tirando 4 que era do meu do meu time né então 44 restando e eu matei praticamente 25% dessa galera velho eu matei eu cheguei a dar bala ali no cara e alguém do meu time também foi lá e finalizou tá muito da hora a partida velho eu tô achando muito muito insano jogar esse jogo muito obrigado pelo apoio de vocês então deixa o like no vídeo canal de muito sucesso o canal do play hard horas e horas por dia deixa eu parar de filmar ele que não vai quebrar vai ser o primeiro link da descrição e tamo junto o pessoal é isso aí então só para mostrar aí para vocês e curiosidades vamos ficando por aqui então e até o próximo vídeo falou